A Câmara de Ribeirão tenta novamente alterar a Lei Cidade Limpa. O Legislativo convocou uma audiência pública para ouvir sugestões da população, mas antes de apresentar qualquer proposta de mudança, já é alvo de crítica. A Câmara de Ribeirão Preto quer novamente discutir a Lei Cidade Limpa, em vigor desde 2012. O Legislativo publicou em Diário Oficial a convocação para audiência pública na próxima segunda-feira, dia 9. No convite, a Casa de Leis afirma que pretende discutir com a população aperfeiçoamentos à medida, que regularizou a publicidade nas ruas e nos estabelecimentos comerciais do município. É função da Câmara ouvir a sociedade, ouvir opiniões e, através dessas opiniões, ver o que é melhor para a cidade de Ribeirão Preto. O presidente da Comissão de Comunicação da Câmara garante que ainda não há nenhuma proposta específica de alteração da medida e que a audiência vai acontecer a pedido de alguns vereadores. Porém, Jorge Parada defende mudanças na lei. Como na época gerou muita discussão, porque alguns diziam que essa lei era um pouco radical, passado alguns anos, nada mais normal que se fazer uma rediscussão e uma possível revisão, se for necessário, dessa lei. Nós tivemos alguns vereadores, o Orlando Pessotti, o Maraca, me solicitaram e eu concordei que deva ser feita essa audiência para a gente realmente verificar se essa lei está atual ou se deve ser modificada em algum aspecto. Opinião contrária de Jean Corraussi, também membro da Comissão de Estudos para o Aperfeiçoamento da Legislação, que restringiu as propagandas nas fachadas e reduziu a poluição visual urbana. A gente pode continuar da maneira que está, mesmo porque as pessoas, hoje, aqui na nossa cidade, andam e veem que a poluição visual que nós tínhamos anteriormente foi embora. Essa não é a primeira vez que a Câmara tenta alterar a legislação. Em 2016, também promoveu audiências públicas para discutir projeto que afrouxava a medida, incluindo regras menos rígidas para a colocação de placas perto de áreas de preservação permanente e instalação de outdoors em imóveis edificados. Mas os vereadores recuaram após repercussão negativa que o tema proporcionou. Não dá para entender por que essa preocupação toda que surge a cada seis meses, a cada um ano, em alterar alguma coisa que vem dando certo. A lei de Ribeirão Preto é referência no país inteiro, é objeto de implantação no país inteiro, em várias cidades, eles vieram aqui e copiaram o modelo, certo? Só os ilustres vereadores de Ribeirão Preto acham que ela precisa de adequação. Ainda de acordo com o advogado, os vereadores deveriam exercer primeiro o papel de fiscalizador e avaliar o cumprimento integral da lei. Até o Ministério Público abriu o inquérito, em 2013, para apurar as irregularidades e a falta de punição. A multa para quem não cumpre as regras é de 10 mil reais. Quando os vereadores deixam de fiscalizar isso e a Secretaria da Fazenda deixa de aplicar essas multas, é um prejuízo que vem em detrimento da população. Depois que tudo estiver regularizado e funcionando, aí sim adequar a lei. Regina Monteiro, urbanista e responsável pelo projeto Cidade Limpa, também já questionou a falta de aplicação da medida em todo o município. E na última visita a Ribeirão Preto, não poupou críticas às tentativas dos vereadores de afrouxar a lei, como tem ocorrido ultimamente. Isso é um absurdo, porque partiu do próprio Executivo. Eu acho que isso que é o mais grave, porque se o Executivo, não é que mudou a administração, mesmo executivos, mesmo os técnicos propõem uma coisa dessa, é mostrar para o cidadão que você é um boboca. Tipo assim, ah, você trocou a sua peça, pagou um montão de dinheiro para trocar, agora você vai destrocar. Então é mostrar essa incompetência administrativa que nós, cidadãos, sofremos dia a dia. Comerciantes e empresários estão abertos ao diálogo, mas temem pelo retrocesso e pelos prejuízos. Já existe uma lei, tem que fazer cumprir a lei. Os pequenos cumpriram, os pequenos comerciantes cumpriram a lei. Gastaram até o que não podiam para fazer. Acho que tem que cumprir a lei e, enfim, já está certo. Tem que estar sempre atento a toda e qualquer mudança e as entidades vão estar envolvidas direto em todas essas audiências públicas para monitorar e não deixar que, de repente, esse momento retroceda tudo o que foi conquistado até o momento. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. O vereador Orlando Pessotti afirmou que não quer retrocesso na lei e, por isso, a audiência vai ouvir todos os envolvidos. Alessandro Maraca disse que vai apenas participar da audiência e que não é proponente da mesma. Disse ainda ser contra qualquer retrocesso na lei Cidade Limpa. Sobre a fiscalização, declarou que cobra ações quanto a propagandas irregulares em canteiros e avenidas. Nós continuamos com esse assunto agora com o diretor de jornalismo do Sistema Clube, Roberto Ribeiro. Vira e mexe a Câmara de Ribeirão Preto. O governo tenta alterar essa lei, a lei Cidade Limpa, uma lei que está dando certo. Em Ribeirão Preto. Não seria, Roberto, o momento de fiscalizar ao invés de rediscutir? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Pusso e boa tarde a todos que nos assistem. Fica a pergunta. Por que não é feita a fiscalização a contento? A quem também interessa deixar passar para lá a fiscalização? A lei está dando certa ou está dando certo? Tudo caminha muito bem. Mas por que não é feita essa fiscalização? Interessa a quem? Essa é a pergunta que o cidadão também tem que se fazer. Dessa forma, Roberto, a Câmara não estaria cedendo a pressão de um pequeno grupo ou um setor em detrimento de toda a comunidade, principalmente em relação àqueles que se adequaram à lei? Preste bem atenção você que está nos acompanhando. Ande pelo centro da cidade. Está limpo o centro da cidade. Você tem hoje uma visão até que bonita de coisas que já foram do passado, que estão hoje bem expostas. Isso quer dizer o quê? Gente que cumpriu, gente que levou a sério. Agora, por que o poder econômico começa a alfinetar a Câmara para mexer de novo na lei Cidade Limpa? Você aí de casa deve estar se apercebendo que a cada seis meses, um ano, vem uma conversa de readequação. A palavra parece bonita, de difícil entendimento é então. Por que readequar aquilo que está dando certo e aquilo que limpou a cidade? Então, o poder econômico se acha no direito de fazer essa pressão e a Câmara vai ter que dizer não, porque readequar é voltar atrás. Essa lei, a Cidade Limpa, é considerada rígida, mas com falhas na fiscalização. Roberto, se afrouxar, então, a tendência é ficar pior? Vai ficar uma bagunça generalizada. Aquele que investiu, que gastou dinheiro, que limpou a sua fachada, que fez tudo aquilo que tinha que ser feito dentro da lei, vai sentir que tomou um passa-moleque. Quer dizer, foi deixado de lado, fez papel de palhaço, fez papel de bobo. E aquele que não cumpriu e não quer cumprir, vai fazer o quê? Vai abusar, vai criar ainda mais sujeira na cidade. É bom não esquecer que você tendo poluição visual, você está mexendo com a saúde nossa de cada dia. Você está mexendo com aquele equilíbrio que nós temos que ter quando andamos pela cidade. Ninguém gosta de ser agredido no visual com excesso de publicidade, que em alguns casos cheira também a coisa de muito mau gosto. Para a gente encerrar, Roberto, essa Câmara, que se intitula Nova, estaria se posicionando como a velha Casa de Leis? Vamos fazer uma diferença? Vamos fazer. Você renovou a Câmara. Renovou o quê? Pessoas. Não renovou. Se você renova a Câmara, você tem que fazer o quê? Renovar mentalidade, renovar ideias, renovar posições, pensar lá na frente. Você trocou 8, 10, 12, 15, 30, não interessa quantos, pelos mesmos tipos, você não fez absolutamente nada de novo. Você só sacramentou aquilo que era o antigo. É bom não esquecer que aquilo que é antigo está muito bem enraizado dentro da cabeça nossa de cada dia na cidade. E nós precisamos é trocar de mentalidade se quiserem uma cidade nova. Obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto. Obrigado.